E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje tá monstro, galera, é aquela série do canal que a minha conta é level 1, já estamos na arena 4 galera, começando uma nova história. Olha isso, todos os baús aqui pra abrir, até um baú mágico da arena 2, será que tem coisa boa? Então vamos lá, vamos começar abrindo aqui o baúzinho de prata aqui e vamos ver o que vem, se vai vir coisa top, olha isso, flechinha né, vamos lá, um foguete, eu quero carta que eu não tenho ainda galera, vamos abrir esse baúzinho de ouro aqui ó, vamos ver, 106 cartas, foguete de novo, servos, mosqueteira e goblin, porra galera, nada de novo, nada de novo, super céu ajuda o tubarão, super céu, vamos lá de novo no de ouro aqui galera, valeu? Olha isso ó, 81, servos de novo, quebra-muro, bombardeiro galera, porra, flechas e agora bola de fogo, sou eu bola de fogo, o carro tá de matar, tô zoando galera, tubarão ruim pra caralho. Vamos lá, baúzinho de madeira aqui, o grátis né, vamos ver aqui ó, 35 de ouro, canhão, não quero canhão né galera, porra, mosqueteira de novo, vamos de novo no baú de, baú grátis aqui pra ver o que que vem agora, 44 de ouro, opa, desbloqueou a horda de servos, top demais né malandro, show, goblinzinho né, agora vamos abrir o baú da coroa, E sabe que o baú da coroa, depois do mágico gigante super, e o baú super mágico, esse daqui é o melhorzinho né, vamos lá no baú da coroa, vamos ver, 2866 de ouro, show, estamos com quase 2 mil, 2 mil de ouro pra comprar, opa, a horda de servos de novo, já tem, não quero mais, inferno galera, não sei se inferno no nível 1 é boa né, vamos lá, lápide, e agora, bárbaro, porra, tá maneiro, agora, galera, baú mágico, então, porra, pensamento positivo aí, valeu, então vamos lá abrir o baú mágico aqui, rapidinho, 7 cartas, 281 de ouro, show, o que tiver na loja ali, uma paradinha maneira na loja, vai dar pra gente comprar, olha isso ó, goblinzinho, porra, cavaleiro, gigante, Bombardeiro, famoso, quebra-muro, puta merda, mosqueteiro, e agora, última carta, o que será, vamos ver, olha isso, gigante esqueleto, acabei de comprar o gigante esqueleto, muita sacanagem, mano, olha isso, olha o meu deck, gigante esqueleto, eu tinha acabado de comprar ele, vamos ver a minha loja aqui, vamos ver se tem alguma coisa que lê pra gente comprar aqui, pô, não vou comprar x-bestas né galera, segura esses 2 mil de ouro aqui, vamos ver, vamos fazer uma batalhazinha ao vivo aqui com vocês aqui, vamos ver se a gente consegue jogar bem aí, jogar bonito, ao vivo, entendeu, se eu perder galera, sabe que eu sou nível 1 né, tô zoando, pegamos o level 5 aí, vamos mandar uma belezinha pro camarada, vamos ver, o cara já veio com, com aquele gigantão, gigantão não, o apelador lá né, o príncipe né, explodiu, vamos jogar ali ó, porra, explodiu, show galera, conseguimos defender ali, mas tô sem elixir, fiquei sem elixir, porque o cara veio com 2 cartinhas, eu tive que botar, porra, 3, mas, vamos que vamos né, mas já vimos, nós já reparamos aí, que o cara vem com tudo né, o cara não deixa a gente respirar né, vamos lá, vamos ver qual vai ser agora, tô enchendo elixir, ele vai encher lá também, e vamos ver aí, vou jogar minha Valkyrie aqui galera, ele vai jogar o, vamos jogar aqui o meu, caraca malandro, vamos esperar aqui, vamos jogar, é, é mano, vamos ver ali, ele tá vindo do outro lado lá, o maluco tá, tá sem pena malandro, vai dar ruim ali, ele vai levar aquela torre ali, cara, aquele verdinho, maldito ali malandro, será que o nosso príncipe chegou na torre, chegou, show de bola, mas tá difícil galera, tá complicado, é moleque, vamos, 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 vamos gigantinho, vamos, vamos, encher o elixir aqui, brotou um gigantão ali ó, em cima, vamos jogar ali, vai, vai porrar tudo ali, vamos ver se a gente consegue defender ali, que eles vão vir em cima do verdinho ali, vai explodir, será? Porra galera, não explodiu tudo, ficou uma vivinha ainda, Valkyrie agora nesse verdinho aqui galera, vamos jogar Valkyrie nesse verde aqui, mas não vai dar tempo, não vai dar tempo pra defender, opa, deu, ficou sinistro, o jogo tá sinistro, pau a pau, o problema galera, que meu deck é muito pesado cara, entendeu, eu não consigo defender, olha isso ó, vamos esperar ele bater na torre ali, vai ficar complicado, não vai dar pro tubarão, vamos ver ó, ele bateu ali, fez 1x0, vamos lá, vamos jogar aqui a, os bar, o... Ih mano, jogou a Pepequinha ali, vamos jogar agora o Coisa aqui ó, empatamos o jogo, a parada não tá perdida, show, vamos jogar aqui o, meus Goblinzinhos, vamos jogar ali a Mosqueteira ali em cima ali, Mosqueteira não, a Valkyrie né galera, que a Valkyrie dá dano em área, vamos jogar agora aqui a Mosqueteira aqui, rapaz, 36 segundos, porra, eu tenho que conseguir, opa, agora eu vou ter que vir aqui com minha Pepequinha aqui galera, ele vai porrar minha torre ali pro Gigante Real ali, porrou a torre galera, vamos botar o meu Príncipe aqui, ih moleque, deu ruim pro Tubarão, vamos botar o Gigante então lá, vamos ver se ele vai segurar, vamos ver, Tomara que ele não coloque tropa nenhuma ali, o Gigante chegue na torre galera, rápido chegou, vamos, 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 bola de fogo lá, não, conseguiu me empatar galera, show, agora vamos jogar a Valkyrie aqui, o Gigante tá indo na torre lá principal, olha isso galera, vamos ver, vamos jogar o Príncipe ali, focamos na torre principal lá, se explodiu, rapaz, a parada tá se livrando, moleque, acabou o tempo cara, acabou o tempo não malandro, nem viu, o camarada me ganhou aqui mano, que que é isso rapaz, puta merda aí galera, porra, tava tão empolgado lá que esqueci da minha torre aqui, mas faz parte, tamo junto, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal se inscreva, tamo junto, abração, fui!